Por que eu não pensei nisso antes? Misturei vinagre e detergente e me surpreendi! Você tem vinagre em casa? Como costumo usar? Alguma vez você já misturou com detergente? Não? Então o que eu vou compartilhar com você no vídeo de hoje vai te deixar surpreso como eu fiquei! Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Se você gosta de dicas naturais pra facilitar suas tarefas diárias, você está no lugar certo! Temos sempre os melhores truques pra te ajudar no dia a dia, mas pra receber todos os dias, você precisa se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. O vinagre é pra lá de versátil. Com alta concentração de ácido acético, ele funciona como desinfetante e desengordurante e não deixa resíduos, exceto pelo seu cheiro característico, mas que logo se dispersa no ar. Essa característica faz do vinagre um excelente produto multiuso pra limpar nossa casa sem a necessidade de comprar vários produtos químicos. Aproveite e me conte aqui nos comentários se você já usa o vinagre na limpeza da sua casa e como você faz. Quero muito saber se ele já é útil no seu dia a dia. No vídeo de hoje, além de compartilhar contigo pra que serve essa mistura de detergente com vinagre, eu também vou te contar outros truques com vinagre que eu aprendi e que podem ser muito úteis pra você. Então, pegue o celular agora e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Pode mandar no grupo do WhatsApp mesmo. E depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai mais deixar faltar vinagre na sua casa. Os melhores pra limpeza são o vinagre branco de álcool ou o vinagre de maçã. Essa solução é muito eficiente pra eliminar a gordura acumulada em panelas, pratos e também pode ser usada pra limpar os azulejos do banheiro com muita facilidade. Pra preparar essa mistura, você só vai precisar de 250 ml de detergente e 100 ml de vinagre branco. Modo de fazer Misture os dois produtos em um recipiente e use na sua cozinha diariamente ou em qualquer parte da sua casa. Você vai ver como tudo vai se limpar com mais facilidade. Mas qual a vantagem de usar essa mistura? Com esse truque, você vai conseguir eliminar a gordura das panelas por completo, principalmente aquelas que ficam acumuladas. Ele também tira as manchas secas. Misture dois copos de água morna com uma colher de detergente e uma de vinagre. E depois, use pra limpar manchas de vinho e de café. Agora, veja outras formas de usar detergente com vinagre no seu dia a dia. Remove manchas de tapetes. Comprou seu tapete na liquidação e tá com aquela aparência de velho? Então escove com uma vassoura limpa, embebida em uma solução de uma xícara de vinagre branco em 3,5 litros de água. Pra remover as manchas, despeje um pouco de vinagre sobre a mancha, coloque bicarbonato em cima do vinagre e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, limpe com um pano úmido e aguarde secar. Pra finalizar, passe o aspirador de pó. Tira manchas e desinfeta. Pra retirar manchas e desinfetar sua bancada, travessas ou tábua de cortar alimentos, faça uma mistura de um copo de água e um copo de vinagre e depois, lave a superfície ou objeto com essa mistura. Pra remover as manchas mais resistentes, misture um copo de água morna, uma colher de detergente, uma colher de vinagre e esfregue com uma esponja no local a ser limpo. Limpa vidros. Pra fazer o produto, você vai precisar de 5 litros de água, uma colher de sopa de vinagre branco, uma colher de sopa de álcool. Misture a solução e proceda à limpeza dos vidros. Você vai ver que realmente funciona! O resultado serão os vidros da casa limpos, cheirosos e livre de marcas ou manchas. Limpeza da geladeira e eletrodomésticos. Na geladeira, o vinagre tem efeito de desengordurante e pode ser usado à vontade. Aliás, o vinagre também pode ser usado na limpeza de micro-ondas e fogões. Pra preparar a solução, você vai precisar de 400 ml de água, 200 ml de vinagre, 12 gotas de óleo essencial. Misture os ingredientes em um frasco de spray. Pulverize sobre a superfície que você vai limpar e deixe agir de 4 a 5 minutos. Depois, passe um pano úmido, seque e pronto! E aí, o que você achou dessas dicas? Você já utiliza alguma delas na sua casa? Tem alguma outra receita com vinagre que você utiliza e gostaria de compartilhar com a gente? Então deixe aqui nos comentários! E aproveite pra compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pois pode interessar a outras pessoas. Lembrando que postamos vídeos novos todos os dias, então não perca! Até breve!